Tão pequeno e tão sensível ao toque de um abusador Logo cedo definido pela voz a sua cor Esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou Mas agradecido a Deus por sua voz, seu avô Marginalizado só por não ser mais um igual Incapaz de ver beleza em seu corpo natural E ainda usava um branco por não ser um padrão real Mas compreendeu que o mundo é seu e tentar nunca faz mal E eu sou A voz da resistência preta E eu sou Quem vai em preta a minha bandeira E eu sou E ninguém isso vai mudar Tudo começou a dar certo Quando eu aprendi a me amar E eu sou A voz da resistência preta E eu sou Quem vai em preta a minha bandeira E eu sou E ninguém isso vai mudar Tudo começou a dar certo Quando eu aprendi E a música começou a fazer um processo super legal dentro de mim Porque eu até então não me reconhecia preto Eu não me entendia uma pessoa de pele preta A sociedade foi tão maldita comigo Tão tóxica comigo Que ela me fazia acreditar que eu era uma pessoa branca Pelos meus traços mais afinalados Pela minha boca mais Não tão grande E eu não era tão preto pra ser considerado preto E eu não era tão branco pra ser considerado branco O meu entorno, a minha volta, só era feito de pessoas brancas Então eu sentia necessidade de parecer com elas Eu alisei meu cabelo Fiz feridas na minha cabeça diversas vezes Não uma, não duas Mas a cada três meses da minha vida Eu fazia feridas constantemente Pra me parecer com alguém Que não tinha nada a ver comigo Então eu comecei a me encher de uma vaidade E me encher de uma imagem que não era minha E aí, quando eu me identifico com isso Eu escrevo assim, ó Seu nariz é lindo preto Sua boca é linda E seu cabelo é lindo preto Sua cor é linda Seu nariz é lindo preto Sua boca é linda E seu cabelo é lindo preto Sua cor é linda Eu raspo minha cabeça Porque eu entendo que o cabelo Ele é o reflexo da alma, né? Quando o cabelo tá bem bonito Quando a gente se arruma bem Quando a gente bota o cabelo É porque a nossa alma tá feliz A nossa alma tá num estado diferente, né? E aí eu decidi que raspar minha cabeça Cortar meu cabelo bem curtinho Faria eu renascer de dentro pra fora E essa música, ela tem esse papel Tão importante na minha vida Porque ela me faz eu renascer de novo É como eu gosto de fazer Essa menção de quando eu me batizei Quando eu era da igreja Quando eu me batizei Eu nasci de novo Eu nasci de novo em Cristo E aí quando eu escrevo essa música E essa música entra em mim Eu percebo que eu nasci de novo Mas agora em mim E... Caramba, o quanto seria importante Ver outra pessoa cantar isso E é por isso que eu escrevo Seu nariz e não meu nariz Entendeu? E eu falei Eu quero muito ouvir as pessoas cantando Seu nariz é lindo preto Sua boca é linda Seu cabelo é lindo preto Sua cor é linda Seu nariz é lindo preto Sua boca é linda E o seu cabelo é lindo preto A sua cor é linda E é tão desafiante ser artista independente É tão desafiante ser artista É tão desafiante ser artista preto Ser um artista LGBT Ser um artista que vem da periferia Que eu falei Eu preciso pôr minha raiva pra fora Também E aí eu escrevo isso aqui Se a minha pele te incomoda Porque é preta Eu te aviso Ela é resistência aceita Não tá fácil construir o meu legado As portas fecham porque eu sou Porque eu sou preto e viado Mas eu não deito pra toda essa hipocrisia Não Que mata A cada 25 horas um jovem LGBT é morto no nosso país A cada 26 horas uma pessoa LGBT é morta simplesmente por ela ser LGBT Eles matam Mas consome como fantasia Consome como fantasia Eu ponho a minha letra nessa melodia Nessa melodia Pra fortalecer quem sofre, sofre e morre todo dia E eu sou Eu sou a voz da resistência preta E sou quem vai emprestar minha bandeira Eu sou e ninguém disso vai mudar Tudo começou a dar certo Quando eu aprendi Me amar Bate palma aí Pelo amor de Deus O que que foi isso? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ô glória A pregação do raro foi feita Pá Pá